A CIDADE NO BRASIL Alô, alô, som, teste, um, dois, três Alô, alô, som, teste, um, dois, três Testando, alô, alô, som, teste, um, dois, três Alô, alô, som, teste, um, dois, três Testando eu, eu não dou minha mais grima Mas minha palavra, a minha palavra, a minha palavra é afiada e contamina Minha ginga, meu jeito, minha voz que vem do gueto Minha raça é minha cara, tua cara tapa o meu cabelo crespo Não põe uma chapa, aguenta minha marra, teu cartão não me paga Minha ancestralidade no peito, eu não tô te vendendo Quem bate minha postura é pura malandragem Minhas, minha superação foi com muita dificuldade Não é contando por contar, não é por vaidade Mas peito pra encarar a vida louca com coragem Não é pra qualquer um, minha mãe, minha testemunha O preço, zelo, descontentamento Muita frustração, sem inspiração, sem passe, sem pão É mãe, não se preocupa, eu dou meus pulinhos, eu dou meu jeito Eu sempre me virei, e é claro, eu precisei de ajuda Conhece a carne fraca, eu sou do tipo carne dura Tem gente boa no mundo, isso eu já sei Também vi o lado violento dos que não temem a lei Tanto faz lei divina, tanto faz lei dos homens Não importa pôr roupa chique ou dar seu sobrenome A mulherada já sabe o cotidiano da rua Anoiteceu sozinha, cê não tá segura Alô, alô, som, teste, um, dois, três Alô, alô, som, teste, um, dois, três Testando Alô, alô, som, teste, um, dois, três Alô, alô, som, teste, um, dois, três Testando Suor e choro, a noite é fria Pra esses lances ninguém nunca está preparado Depois de um dia duro, meu corpo foi travado Assalto, a mão a matar Levaram um violão, um microfone emprestado Eu chorei, eu chorei A bandidagem não acompanhou a estereotipia Calma aí, calma aí, calma aí Calma, tá na mão, hein, já, tá na mão Só adianta, só adianta Se olhar pra trás, solta, hein, se olhar pra trás, solta Três garotos, tipo de uns 15 anos Eu nunca vi na área esses garotos brancos Duas meninas louras com boneco cor de rosa Reescrevendo as linhas da conhecida história Todo mundo conhece essa história, eu já falei sobre isso também, ela é mais ou menos assim Andando na rua de noite, muita gente branca já fugiu de mim A minha ameaça não carrega bala, mas incomoda o meu vizinho O imaginário dessa gente dita brasileira é torto Grita pela minha pele, qual será o meu fim? Eu não compacto com esse jogo sujo Grito mais alto ainda e denuncio esse mundo imundo A minha voz transcende a minha envergadura Conhece a carne fraca, eu sou do tipo carne dura Alô, alô, som Deixa um, dois, três, ah, ah Alô, alô, som Deixa um, dois, três, testando Alô, alô, som Deixa um, dois, três, ah, ah, ah Alô, alô, som Deixa um, dois, três, testando Tá ficando bom, mas vai ficar melhor Tá ficando bom, mas vai ficar melhor Tá ficando bom, tá ficando bom Tá ficando bom, mas vai ficar melhor Tá ficando bom, mas vai ficar melhor Tá ficando bom, tá ficando bom Basalto que emana dos meus poros Na minha consciência é pedra nesse instante Basalto que emana dos meus poros Na minha consciência é pedra nesse instante Basalto que emana dos meus poros Na minha consciência é pedra nesse instante Basalto que emana dos meus poros A minha cone, cone Consciência negra Obrigado.